Música Torcemos a dançar É templo e divindade no olhar Imagem do folclore popular A beleza da cabocla, uma joia ilumina Rainha do amor, reinvento neste canto o esplendor De aulas templos que se tornam imortais Ensina até os mudos a dançar nos teus sinais Doce movimento, balança sempre ao vento no arizar Uma alma sem medo, mantém os segredos em se libertar Estenda os momentos de alegria, sua coroa é de flores Vermelho suas cores Com o prato alvejante das orquídeas Com desejos excitantes, nebriando seus amores Revivendo a tradição do garantido no folclore Marconia foi emocionante de brincar A explosão de toda emoção E guia a juventude, cultuando o sonho Marconia foi emocionante de brincar Vem bailar, rainha embala o meu cantar Suas pernas são asas de luz Vem bailar, rainha embala o meu cantar Suas pernas são asas de luz Musa apaixonante simboliza meu pão Tôr-se-mos a dançar É tempo e divindade no olhar Imagem do folclore popular A beleza da cabocla, uma joia ilumina Rainha do amor Reinvento neste canto esplendor Diários templos que se tornam imortais Ensina até os mundos a dançar Nos teus sinais Dança e movimento, balança sempre ao vento No arizar Uma alma sem medo, mantém os segredos em se libertar Estenda os momentos de alegria, sua coroa é de flores Vermelho suas cores Com o branco alvejante das orquídeas São desejos excitantes nebriando seus amores Revivendo a tradição do garantido no folclore Mais bonito e emocionante de brincar A explosão de toda emoção E que é juventude cultuando o sonhar no amor Vem bailar, rainha embala o meu cantar Suas pernas são asas de luz Vem bailar, rainha embala o meu cantar Suas pernas são asas de luz Musa apaixonante simboliza meu goi Música 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 Legenda Adriana Zanotto